Nesse vídeo vamos explorar o tópico sobre como a linguagem altera a forma como você pensa. No livro 1984 de George Orwell Winston, o protagonista do livro faz parte do Ministério da Verdade, responsável por espalhar fake news. O intuito desse regime totalitarista em que o protagonista estava vivendo era limitar a capacidade de pensar através da própria linguagem do indivíduo, diminuindo ao máximo o vocabulário e fazendo simplificações exageradas. Ou criando contradições entre as palavras, como por exemplo fazer o Ministério da Verdade responsável pela mentira e o Ministério do Amor ser responsável pela tortura de prisioneiros e etc. Portanto, através da regulação da linguagem é possível regular o pensamento. E através de um conhecimento linguístico limitado você tem um pensamento limitado. Todos os conhecimentos são passados através de linguagem ou através de qualquer representação simbólica como números, partituras musicais ou linguagem de programação. Todas essas linguagens têm o que chamamos de sintaxe, que são componentes simbólicos que formam uma estrutura de significado. Quanto mais componentes você tem, mais significado você é capaz de gerar através do que chamamos de gramática gerativa. Segundo Francis Bacon, conhecimento é poder. E conhecimento é linguagem. E portanto, linguagem é poder. Saber um idioma lhe dá uma quantidade de poder. Saber mais idiomas permite que você obtenha mais conhecimento e mais capacidade de lidar até mesmo com sua linguagem materna. Os idiomas que você conhece moldam a forma como você pensa. Quando alguém fala apenas um idioma, não entende por que pessoas que falam mais idiomas às vezes falam palavras em outros idiomas como se estivesse querendo se engabar. Mas isso não é algo intencional. Às vezes pensar no segundo idioma é mais fácil do que pensar no primeiro porque a forma como você consegue comunicar essa mesma ideia é mais eficiente. Se eu colocar a frase, eu não estudo idiomas mais, a vontade que eu tenho é colocar, eu não estudo idiomas anymore. Por que? Porque falar anymore é mais forte do que falar mais. Ou falar stronger, né? É mais forte do que falar mais forte, né? Enquanto que em português chamamos o especialista de ciências políticas e cientista político, em russo chamamos esse mesmo especialista de politólogo. E ele estuda politologa, né? Que é politologia, se eu fosse traduzir. Se você tem conhecimento de idiomas diferentes, você percebe que é mais fácil falar alguma coisa em português do que em inglês. Ou falar em russo e vice-versa. E o cérebro, de forma involuntária, acaba pensando em vários idiomas, como se fosse um único idioma, mas usando estruturas de idiomas diferentes. Até mesmo pessoas que não estudam inglês acabam usando palavras em inglês porque é muito melhor falar dessa forma. Como por exemplo, fake news, feedback, ao invés de falar noticiário falso e retorno. Então, a linguagem que você sabe molda a forma como você pensa. E limitar a linguagem equivale a limitar o pensamento. Todas as linguagens têm características próprias. Uma representação da gramática universal que está entrelaçada no cérebro. Através da nossa percepção, nós temos sensações, nossa mente interpreta isso e cria significado através dessa informação. Linguagem é apenas a representação simbólica que não abarca todo esse significado dessa informação integralmente. Alguns sentimentos e algumas sensações são descritas melhor em francês do que em inglês. O inglês é uma linguagem simples e por ser simples, tem algumas limitações que idiomas mais complicados não tem para se expressar. Algumas décadas atrás existia alemão, francês, inglês e latim em algumas escolas, em alguns países mais desenvolvidos. Ainda é assim. Agora não existe mais esse estudo nas escolas e é possível especular que é algo intencional. A teoria da conspiração aí no ar. E também as mídias sociais forçam o indivíduo a usar uma linguagem cada vez mais simples a fim de ser entendido por mais pessoas, perdendo o vocabulário e perdendo a capacidade de pensar algo mais complexo. Até usando a linguagem errada como uma forma de criar uma certa identidade. Ninguém mais consegue ler um livro porque a distração tecnológica é tão grande que é praticamente possível ler um livro por completo. Principalmente se for literatura, porque a literatura parece ser, para algumas pessoas, uma perda de tempo. Mas a verdade é que literatura é a mais completa forma de explorar a realidade humana em suas experiências psicológicas, sociais e históricas mais relevantes a fim de que você aprenda através da linguagem algo que você não precisa sofrer para aprender na vida real. Através da linguagem você consegue explorar a mente humana. E por isso, segundo Tronsky, a linguagem é o espelho da mente. Ou você pode considerar uma janela para a mente. Porque através da linguagem você não consegue representar a totalidade do que significa a mente e consciência. Mas em tudo o que as pessoas escreveram, você consegue ter uma amostra disso. Em português, você tem acesso ao que Clarice Lispector escreveu em primeira mão. Então, infelizmente, muitos brasileiros não aproveitam essa oportunidade de poder entender um autor que é mundialmente reconhecido e que é lido através de uma tradução em inglês. Na tradução é impossível você passar todas as características e sensações que a linguagem original representa. Tradutores têm um bom trabalho para tomar decisões de quando usar alguma coisa ou não, para representar melhor o original ou usar uma linguagem mais simples para acessar, ter acesso para mais pessoas. E, com certeza, ler Tolkien na linguagem original não é a mesma experiência de ler Tolkien em uma tradução. Por mais que os tradutores tenham trabalhado com muito afinco nessa tarefa. É totalmente ok você ler algo de não ficção traduzido. Porque o intuito é apenas passar informação útil. Agora, quando se trata de uma ficção cujo objetivo é transmitir uma experiência através da linguagem, aí você tem que passar por limitações linguísticas. O conhecimento aprimorado da linguagem permite você ter uma habilidade cognitiva melhor. Existem estudos que sugerem que isso evita ou poster o declínio cognitivo no final da vida. Segundo a psicóloga cognitiva Lera Borodski, muitas vezes... Não. Muitas linguagens têm gramática de gênero. Em relação a uma ponte, por exemplo, alemão, uma ponte é feminino, enquanto que no espanhol é masculino. Como consequência, as pessoas pensam sobre uma ponte de forma diferente em diferentes linguagens e descrevem esses objetos com diferentes características. Alemão vai falar que essa ponte é elegante ou bonita. E os espanhóis vão falar que essa ponte é forte e resistente. E os americanos poderiam até dizer que essa ponte é indiferente, porque inglês não tem gramática de gênero. Assim, você percebe que a linguagem altera a forma como uma pessoa pensa. Existem artigos que sugerem que quando uma pessoa tem idiomas diferentes, isso altera a personalidade e o temperamento dela, alterando a forma como ela pensa. De tal forma que se alguém te provocar em inglês, você sente muito menos do que se alguém te provocar na sua língua materna. Com consequência, isso aumenta o controle emocional em diversas situações e eventos e permite aumentar o leque de interpretações que você tem sobre cada experiência na vida. Aquisição de idiomas é algo recomendado para você aumentar sua autoestima, sua habilidade cognitiva, sua interpretação de mundo e acesso cultural e intelectual, permitindo melhorar sua comunicação e relacionamento com outras pessoas. Busque ampliar sua linguagem através da aquisição de conhecimento e expandir sua capacidade de pensar, comunicar e explorar novas possibilidades. Conheça nosso curso de aquisição de idiomas, metodologia de estudo e aprendizagem através do link que está abaixo desse vídeo. E qualquer comentário pertinente ao conteúdo desse vídeo, você pode deixar aqui na seção de comentário. E por esse vídeo é só, e nos vemos no próximo vídeo. No livro 1984, de George Orwell, Winston, o protagonista... O protagonista...